Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo e está relacionada ao projeto Reconexão Periferias, que conta hoje com mais de 800 organizações em sua rede. O projeto que se desenvolve pela Fundação Perseu Abramo tem três eixos temáticos principais, trabalho, cultura e violência. Essa série de entrevistas é quinzenal, sempre acontece às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em junho será sobre a defesa do meio ambiente. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa Iremar Ferreira, que é endocomunicador popular, articulador do Convida e coordenador do Instituto Madeira Vivo. Boa tarde, Iremar. Tudo bem com você? Boa tarde, minha querida. É uma satisfação estar chegando nesse espaço. Tudo bem, tudo bem e, ao mesmo tempo, com muitos desafios diante dessa realidade. Mas é muito bom chegar. E chegando aqui da beira do Rio Madeira, embora eu não tenha nascido nessas paragens. Eu nasci no Paraná, em 1970, e por conta dos conflitos fundiários, a partir de algumas, eu até diria já, eventos climáticos naquele momento. Por exemplo, as geadas, aí em 75, gerou uma crise financeira grande na região, principalmente para aqueles que detinham já as posses, que não era o caso da minha família, que vivia morando, trabalhando em terra arrendada de outras famílias. E aí nós vimos chegar as propagandas, né, de chamando os famosos homens, tem terra para uma terra sem homens na Amazônia, e nisso se incentiva, né, por parte do governo federal, uma grande migração para a região norte, para a Amazônia. E parte da minha família se dirigiu para essa região, e ainda nós insistimos, a minha família, a partir do meu pai, minha mãe, a gente insistiu ainda a ele ficar propriamente até 86. Mas essa memória já me conecta com esse tema de meio ambiente, que é um tema importante que nós vamos abordar nessa edição, porque eu vivia, meu pai trabalhava numa fazenda de uns gaúchos, daquela região de Palotina, ali no interior do Paraná, que fica mais a sudoeste. E nesse período, lembro do meu avô, que ele ia para a cidade e perguntavam para ele o endereço, né, de onde é que ele vivia, em qual que era a região, e ele dizia, ah, eu moro lá perto do Rio Vermelho. E eles buscavam, né, ali para poder entender onde é que era esse lugar. Mas nessa região que o senhor está falando, perto da linha Caravaggio, não tem Rio Vermelho, só tem o Rio Azul. Ah, Rio Azul só no nome, porque ele é todo vermelho, porque estão desmatando tudo, estão matando as vás, estão arando tudo, então o Rio já está tudo vermelho, ele não é mais azul. Então eu ouvia já essas falas do meu avô nessa época, mas entendia como uma anedota, mas já era uma crítica que ele fazia àquele modelo de conversão até das várzeas para a expansão da soja que estava chegando com força nessa região, estou falando aí de 78 para 80, né, e depois sucessivamente. Então eu venho dessa região, né, meus pais, quando eu nasci, eu nasci numa terra que era da família, mas por conta da conjuntura de crescimento da família, tiveram que sair e mudar para um outro lugar, vender e mudar, mas não conseguiram mais comprar, porque o mercado de terras se acelerou e passamos a ser mais um dos sem terras, né, nessa história do Paraná. E aonde, inclusive, eu cresci trabalhando no campo e depois indo para a cidade em 82, passei a trabalhar como boia fria, como catador de reciclável, e tudo que eram os pequenos serviços que tinha para, eu diria, saindo da criança para pré-adolescente e depois até início da minha juventude, que é quando, em 86, a gente muda para o Mato Grosso, para a Juína, no Mato Grosso, em busca da terra prometida, né, cujo acesso a essa terra meu pai só foi conseguir em 97, quando ele conseguiu ser assentado, então, aí no município de Juína. Mas eu, já em 88, eu saí de Juína e vim para Rondônia, vim para Ariquemes, inicialmente para um seminário, onde eu fiquei três anos, e aí passei, já desde esse período, a fazer parte de uma equipe chamada Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, e a linha Ariquemes, aqui dentro de Rondônia. E aí foi onde eu fui aprofundando, e como parte, depois, do Conselho Indigenista Missionário, onde estive no CIMI por quase uma década, e pronto, e aí a gente se embrenha, e por isso estamos até hoje nessas paragens, e é nesse contexto de enfrentamento a esse modelo que me expulsou lá do Paraná, e vê-lo avançar aqui na nossa região, foi o que me colocou sempre ao lado dos meus, dos meus iguais, dos meus irmãos, os indígenas, os camponeses, extrativistas, e é nesse contexto que a gente vai, propriamente, consolidar o Instituto Madeira Vivo, já em 2006, em 2006, em decorrência de todo esse processo, desse mesmo modelo, esse modelo de exploração, de depredação, de expulsão, que veio desde aí do sul do país, e que foi chegando e foi empurrando, e a gente se embrenha, então, a partir dessas vivências, nessa luta do nosso povo e junto com o nosso povo. Muito interessante essa história da sua vida, né, Iremara? Já passou por várias regiões do Brasil, que é uma questão ambiental, realmente afeta todas as regiões, e nos últimos anos teve um agravamento muito grande, né, de todas essas coisas que você mencionou, do desmatamento, da degradação dos rios, então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que atua o Instituto Madeira Vivo, em que região vocês atuam, quem são as pessoas que trabalham aí com vocês, e qual que é o objetivo do coletivo? Muito bem, então, o Instituto Madeira Vivo, ele surge em 2006 enquanto uma criação institucional para fortalecer a campanha popular Viva o Rio Madeira Vivo. Só antecedendo um pouquinho a criação do Instituto Madeira Vivo, em 2004, se inicia os estudos para a implantação, ou não é que se inicia, de certa forma, com força, e aí é bom a gente recuperar na memória, quando a gente consegue fazer a transição, né, a gente sai aí do governo Fernando Henrique, a gente entra no governo Lula, né, a gente consegue com isso, então, a nível nacional, ter uma nova, um novo olhar para os investimentos, principalmente hidrelétricos, frente ao tal do fantasma do apagão, né, que tinha partes dele como algo real em muitas regiões, aqui para nós também, né, a gente sempre viveu nesse apagão, né, talvez mais institucional do que propriamente real, porque as populações sempre caçaram um jeitinho de resolver, mas, enfim, mas veio, então, com força a parceria público-privada e o Rio Madeira entrou na lógica, né, de ser o primeiro espaço, né, de implantação do complexo hidrelétrico do Rio Madeira, e aí nós, então, como um coletivo que a gente já tinha, que vinha do Fórum das ONGs e Movimentos Sociais, nós nos juntamos na campanha popular Vivo Rio Madeira Vivo, ou seja, nós entendíamos que, da maneira com que o projeto, né, do complexo Madeira estava vindo, ele não estava ouvindo a população da região, né, os moradores das beiras dos rios, ele escutou, sim, a classe política, empresarial, toda essa foi bem escutada, e principalmente pela classe política, teve um apoio muito forte, e a campanha foi desencadeada a nível do Estado para a implantação desse complexo hidrelétrico, mas nós juntamos também um grupo técnico independente e começamos a estudar esses estudos que vinham para dar suporte a esse complexo hidrelétrico. Então, a gente já questionava que, da maneira com que estava vindo, sem ter uma maturação de uma compreensão do ciclo hidrológico do Rio Madeira, dos peixes, do modo de vida das populações, sem se preocupar com o componente humano, isso seria um desastre para nós. Então, nós tínhamos essa preocupação. Mas, por outro lado, tinha uma pressão do setor elétrico que precisamos evitar um apagão no Brasil. Então, veio com muita força essa pressão e acelerou-se demais a implantação das hidrelétricas no Rio Madeira, inicialmente em Santo Antônio e em Giral, porque a história não para por aí. Mas esse é um recorte que eu quero fazer aqui. E aí, então, nós criamos essa campanha popular para tentar conscientizar a nossa própria população e também os entes governamentais, nessa perspectiva da gente se preocupar com aquilo que não estava nos estudos e que seria necessário. E aí, nesse sentido, a campanha popular Viva Rio Madeira Viva, ela precisou ter um suporte, eu diria, mais institucional, até para receber algumas doações, para poder tocar campanha, para fazer as peças de divulgação, realizar os encontros. E aí que se tem, então, a perspectiva de vamos criar uma entidade para poder fazer isso, já que por meio de outros parceiros não estava mais sendo viável por questões também internas e institucional. E é aí que o Rio Madeira Viva é criado como uma ferramenta de suporte para a campanha popular Viva Rio Madeira Viva. Mas com essa preocupação de ser uma mediação e de não ser uma instituição profissional, de não ser uma ONG profissional, mas uma ONG que estivesse a serviço desse coletivo e que pudesse, então, vivenciar e tocar a sua vida em decorrência desses coletivos que faziam parte da campanha indígena, extrativista, pescador, ribeirinha, agricultor familiar, pesquisadores, de universidade ou não. Esse conjunto. Então, é aí que o Instituto Madeira Viva nasce com essa perspectiva de ser uma ferramenta para possibilitar, eu diria que o contraditório no sentido de contestar os estudos, fazendo outros estudos para buscar achar o melhor caminho. Então, essa é a perspectiva em que o Instituto Madeira Viva vai se constituir e vai atuar, e vai atuar. Tanto que um projeto importantíssimo que nós conseguimos viabilizar logo em 2008, com o apoio do Programa Desenvolvimento e Cidadania da Petrobras, foi justamente para os pescadores tradicionais de Jaci, Paraná, uma pequena vila que foi totalmente destruída com a construção das hidrelétricas, porque ela foi totalmente removida, a cidade velha, e foi criada uma nova cidade, e essa cidade toda foi removida, e esses pescadores sequer foram considerados nos estudos daquela época. Então, esses pescadores precisavam pensar no dia de amanhã, já que eles não estavam sendo considerados nos estudos, de como garantir alguma fonte de renda, e foi através desse projeto que a gente conseguiu implementar, mas quando em 2011 ele já estava na sua fase, já indo para os meses, quase que faltando pouco mais de oito meses para fazer a primeira despesca desse projeto que pretendia criar peixes, estava criando peixes em tanque-rede, mas num lago, chamado Lago Madalena no Jaci, é quando fecha-se as primeiras comportas de Santo Antônio para fazer a formação do lago. E aí, todo o acordo feito previamente com a Santo Antônio Energia, para que fosse retirada toda a vegetação que foram cortando naquela região, o que não foi feito. Então, logo, uma região com muito timó, com muita vegetação que produz seivas que são prejudicial para a vida do peixe, ou seja, corta o oxigênio da água, o que levou, então, a mortandade geral de um dia para o outro, de todo o projeto, e que é algo que ficou marcado para nós, que até hoje a gente briga na justiça para tentar garantir o direito dessa população, e ainda não foi, não tivemos sucesso ainda nessa, ganhamos em primeira instância, eles recorreram para o Tribunal de Justiça, sequer nos ouviram e deram um veredito favorável a Santo Antônio Energia, por exemplo, e agora nós recorremos ao Superior Tribunal de Justiça. E por que eu estou relatando isso? Para demonstrar como os enfrentamentos, e aí não só do Instituto Madeira Viva, e nesse caso, junto com os pescadores tradicionais, imagina as milhares de famílias que foram retiradas do seu espaço sem que quisessem, mas daí com uma proposta de indenização, e que muitas delas, centenas, para não dizer milhares delas, até hoje não receberam o devido, receberam alguma coisinha que foi aquele primeiro para poder sair, desobstruir a beira do rio, mas temos vários coletivos com ações até hoje e que não conseguem ganhar na justiça estadual porque tem algo estranho que ocorre aí, que não conseguem ter um veredito favorável. Tudo é só para os empreendedores das hidrelétricas e nada para a população das ações judiciais que foram acionadas. Então, esse é um contexto no qual o Instituto Madeira Viva está embrenhado, desde a sua criação, que é a defesa dos direitos coletivos. Não é, como eu disse, não é uma energia profissional que defende o meu direito individual, como o Iremar, eu como o Ribeirinho, como morador da beira do Rio Madeira também, também tenho meus direitos violados por aí. Mas a gente sempre, enquanto um coletivo, como é o Instituto Madeira Viva, a gente atua na defesa do direito difuso desses coletivos, seja junto ao Ministério Federal ou mesmo, nesse caso, com uma ação direta de defesa dos direitos coletivos. Então, esse é um pouquinho do caminho. Mas, além disso, a gente atua no campo da educomunicação, na área também da cultura, do fortalecimento, da identidade cultural da nossa população, e trabalhando com a produção de audiovisual, na formação de jovens educomunicadores, indígenas, extrativistas, ribeirinho, colaborando com as comunidades que estão principalmente aqui abaixo e também na região de Guajaramirim, indígenas, pescadores, extrativistas, na elaboração de pequenos projetos para atender as suas necessidades básicas, por exemplo, água. Tem tanta água aqui, mas contaminada, principalmente em 2014, com a grande inundação que varreu a nossa região, ela misturou tudo. Então, onde se tinha os poços amazônicos, tudo virou fossa. Então, perdemos toda a capacidade de abastecimento de água que se tinha. E nada foi feito pelo poder público ou mesmo pelos empreendedores das duas hidrelétricas, no sentido de compensar essas comunidades. E aí sobra para a sociedade civil buscar, a partir de suas forças locais, e aí com parceiros, seja a nível nacional ou, quando se consegue, algum para fora, para ajudar a tentar minimizar esses problemas que esse tal desenvolvimento prometido pela campanha das hidrelétricas, a gente queria mudar a realidade da população da região. Realmente mudou para pior. E é dentro desse contexto que o Instituto Madeira Viva continua fazendo as suas intervenções junto e com as pessoas que vivem aqui. Porque, como eu disse, eu também sou morador da beira do Rio, da de Nazaré. Estou aqui em Porto Velho hoje, mas a minha comunidade de referência é Nazaré, assim como o Lago Maravilha, do outro lado aqui do Rio Madeira, quando se cruza a ponte do lado direito. Um lago que está sendo destruído pela expansão imobiliária que tem sido promovido por esse inchaço gerado a partir da construção das usinas e a partir da inundação, que alguns bairros foram inundados. E aí a melhor maneira de poder resolver foi construir uma outra vila do outro lado do rio, numa parte alta, mas sem se preocupar com a proteção do Lago Maravilha, por exemplo, onde também, além de não ter água potável, de não ter água encanada, de não ter esses serviços básicos, a população ainda perde o pouco acesso que teria o peixe nesse lago, pela pressão de pessoas que moram nesses bairros que é chamada Vila Denite e área de ocupação ali, por outras famílias que não foram beneficiadas com a casa, com o direito à casa própria, e que acabam pressionando também os recursos naturais, no caso do Lago Maravilha. Então, a gente está buscando fazer a intervenção sempre proativa. E uma ação muito firme que a gente vem atuando nesse sentido, na região de Guajarã e com o lado da Bolívia, através do Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeiro, com vida, é na defesa dos direitos da natureza. E junto com o vereador, com dois vereadores, o Francisco Oruarã e o M. Cacamim, que são dois vereadores indígenas de Guajarã, nós conseguimos mobilizar os demais vereadores e incluir na lei orgânica do município de Guajarã-Amirim os direitos da natureza. Primeira ação dessa na Amazônia brasileira. E que agora nós estamos, já com incidência na Câmara, para aprovação do projeto de proteção do Rio Laje, porque é um rio fundamental para a vida do povo indígena, da terra indígena e garapelagem. Então, é por esses caminhos que nós caminhamos junto com as nossas comunidades, nossos povos, é na promoção e na defesa dos direitos fundamentais, o que, infelizmente, esses projetos, e nem mesmo as políticas públicas, de modo particular, nos últimos quatro anos, quiseram, se preocuparam, ao contrário, viraram as costas. E, quizás, a gente consiga, nessa retomada do governo Lula, tentar minimizar problemas que foram ocasionados no governo anterior e para poder dar continuidade com sabedoria e, acima de tudo, com amorosidade para com as nossas populações. É aí que nós estamos, é dentro desse cenário que nós vivemos. e, como Paulo Freire nos convida, bora lá fazer o que será. É dentro desse cenário que nós estamos. Muito interessante a atuação do Instituto, muito abrangente também. Também é muito triste a gente pensar que, na Amazônia, que tem uma concentração tão grande de água, as pessoas não têm acesso à água potável. É uma contradição absurda. E eu queria que você contasse um pouco também para a gente, Iremar, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho que vocês fazem no Instituto e também na... Tem uma outra organização que você mencionou, que é Convida. Queria que você explicasse um pouco quem participa, como é que vocês se organizam. E é isso. Muito bem. Então, o Instituto Madeira Vivo tem pouco mais de 20 pessoas que compõem o seu corpo institucional, mas todos são militantes que atuam em alguma frente, desde a Frente Brasil Popular, junto ao MAB, junto à ouvidoria externa aqui, enfim, na universidade, movimento indígena. Então, nós... Um extrativista. Então, nós estamos nesses lugares porque, como eu disse, nós não somos uma ONG profissional, que vive em função de buscar recursos para tocar algum projeto. Ao contrário, nós vivemos em movimento, fazendo esse movimento que é próprio dessa terra das águas. Então, nesse sentido, e sempre articulando ou sempre sendo articulado também, porque a gente geralmente tem essa mania de dizer que a gente articula. Não, às vezes, a gente é que é articulado pelas situações das nossas comunidades e se movimenta junto, assessorando, procurando, da melhor maneira possível, ser uma presença proativa. Não só olhar para os desafios, mas buscar sempre um caminho de soluções. E é nesse sentido que, junto com a Bolívia, principalmente do lado de Guajaramirim, Ribeiralta, Cachuela e Esperança, e Guajaramirim, Nova Mamoré, a gente, então, constituiu o comitê, o Convida, o Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacil do Rio Madeira, onde nós temos mais de 50 organizações e movimentos, desde organizações de comunidades, de associações, de movimento, de cáritas e de presença de Ossé de Guajaramirim, enfim, da Repam, de CPT, de um conjunto de organizações, movimento indígena, que compõe esse comitê do lado do Brasil e do lado da Bolívia, com os campesinos, com os safreiros de castanha, com quem mora na área urbana também, seja lá do Brasil e Bolívia, porque nós temos problemas comuns, apesar da fronteira geográfica, mas os problemas são comuns na Bacia do Rio Madeira. Os mesmos impactos que nós sofremos com a implantação das ruas hidrelétricas aqui, o lado da Bolívia também sofreu e sofre muito, só que ainda com o diferencial, mal ou bem, aqui nós temos algum retorno, seja através dos royalties que entram no Estado, no município e na União, embora a gente não veja esse recurso ser investido no local, mas entra algum recurso e no lado da Bolívia que não entra nada, só os problemas. Então, a partir desse desafio de pensar junto problemas comuns, é que nós, então, constituímos o comitê em 2016, já vimos de uma articulação desde 2014, quando da grande inundação, que inclusive eu faço questão de firmar inundação, porque alguns falam, ah, teve uma grande cheia, não, cheia o rio tinha dentro do seu ciclo normal, que era no máximo uma semana, 15 dias e já voltava. O que nós tivemos foi uma inundação de mais de três meses no mesmo nível e destruindo tudo, então, foi uma grande inundação. e no lado da Bolívia o prejuízo foi muito maior, muito maior do que no lado brasileiro. E, com isso, essa articulação visa, então, a partir das nossas potencialidades, das nossas representações e participações sociais, construir novos caminhos. E um deles é no campo, por exemplo, lá, como eu falei, com mais de 50 organizações participando, que é dos dois lados, a gente vem trabalhando principalmente a pauta da agroecologia ou da água, também da água ecologia, ou seja, a água é para a vida e não para a morte, e trabalhando também alternativas, projetos utilizando principalmente energia solar fotovoltaica para captação de água, potabilização de água, para atender também iluminação de espaços coletivos, a partir de algumas doações, principalmente a miséria da Alemanha, que tem nos apoiado nos últimos dois anos de um projeto tanto lá do Brasil quanto da Bolívia, para tentar construir soluções a partir das nossas potencialidades da região, de forma que a gente consiga e coletivamente, e não isoladamente por fronteira geográfica, mas atuando de maneira a buscar essa sustentabilidade que nós tanto almejamos, e principalmente com iniciativas de envolvimento, porque nós cansamos de ouvir projetos de desenvolvimento e o resultado deles é de retirar a gente do lugar, de perder o espaço, então esse tipo de projeto de desenvolvimento a gente não acredita mais nele porque ele só trouxe problema, nós queremos que venham sim políticas públicas e projetos de envolvimento, que escute, que respeite, principalmente os protocolos de consulta e consentimento das populações da região, sabe, e não simplesmente vim de cima para baixo como se recebam e dê o que dê, está aí, é o mínimo, não, não é isso que a gente quer, a gente, inclusive fazendo incidências coletivamente aí do Convida, nós tivemos durante o ATL em Brasília fazendo incidência junto ao TCA, junto ao Itamaraty, alguns ministérios, para que as políticas públicas dessa região de fronteira ela também olhe para essa vida integral que roda aí e não olhar compartimentado e aí um país sendo, fazendo o papel quase que de, enfim, de sendo, querendo ser superior ao outro e só resolvendo os nossos problemas do lado de cá como se do lado de lá não tivesse problema, não, nós queremos que os projetos, eles, cada vez mais integrem os nossos povos, porque os projetos de integração que a gente tem visto, principalmente a IRSA, a Iniciativa de Infraestrutura da América do Sul, só se pensou em integrar obras e os povos continuam isolados pelas fronteiras, não conseguem ter solidariedade com o tratamento de saúde ou coisa parecida, não, nós queremos projeto de envolvimento para essa região e o Convida atua nesse sentido. Iremar, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite e agradecer também a quem está nos acompanhando até aqui nesse bate-papo e eu gostaria de abrir também para você se despedir das pessoas e falar coisas que você considera importantes que ainda não tenham sido ditas. Muito obrigada. Muito bem, obrigado mais uma vez pelo convite, mostrar rapidamente aqui o meu livrinho, dizer que os direitos da natureza precisam estar em pauta acima de tudo porque os peixes também sentem toda essa violação dos seus direitos a partir das águas dos nossos rios e por isso eles também se manifestam. E nesse sentido eu inclusive quero fazer uma menção que nós no Instituto Madeira Vivo o convida assim junto com o coletivo Indígena Mura de Porto Velho e tantas outras organizações nós estamos solidários e em lutas e amanhã no caso dia 20 dia 30 vamos para a rua também manifestar contra o projeto de lei 140 contra o marco temporal porque os direitos originários dos nossos povos sejam da beira do Madeira sejam desse Brasil afora precisam ser assegurados não podemos continuar com esse genocídio é preciso parar porque o projeto de lei 140 ele representa a genocídio dos nossos povos com tantas violações e por isso estamos dizendo não ao marco temporal e também uma homenagem aos nossos companheiros e companheiras trabalhadoras trabalhadores do campo do movimento sem terra nós somos solidários nesse enfrentamento a essa CPI que aí está que ela tem um único objetivo que é de querer desmobilizar o pensamento coletivo assim como também para os povos indígenas desmobilizar o sentimento de pertença de um território coletivo para esse modelo capitalista que aí está é uma ameaça o pensamento coletivo é uma ameaça para o sistema capitalista e por isso que nós somos solidários estamos juntos nessas lutas e vamos para a rua sempre for preciso para somar junto a esses movimentos que são nossos movimentos que são movimentos nossos por isso muito obrigado a todos e todas a todos também nós é que agradecemos obrigada até a próxima até a próxima